Música 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 Tumayetoni alekoni, tumayetilu alekoni Tumayetoni alekoni, tumayetilu alekoni Epe na wae batu kawao, ewa kwa lenta honi Tumayetoni alekoni, tumayetoni alekoni Tumayetilu alekoni Tumayetoni alekoni, tumayetilu alekoni Epe na wae batu kawao, ewa kwa lenta honi Shagusi na pwede tutu Emajo Emajo Taito na tota lano Emajo Ila wa shagusi na roto Emajo 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 Pana pano konye pano konyo Emajo Emajo Ila wa shagusi na roto kwa lenta honi Emajo 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 A CIDADE NO BRASIL Mimborimberi, 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 Mimborimberi Ei, ei, ori miyo, masou mi pare Ori la babo, la babo chapsile E da la babo, la babo chapsile Mi boli beni, mi bolu chayewa Mi boli beni, mi bolu chayewa Ori la babo, ei, ei, ori la babo, la babo chapsile Ti ma koni emma jo, emma jo, emma jo Yabitayan is berekyo, berekyo, berekyo Belorisi wa lomi, igoro Ori mi lomi, igoro Alujori mi lomi, igoro Molulu papa, hosunulufunto ye Molulu fume, molulu fume, moro kide Robo no kono 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 Gondja do jori wa Awa mo kekekelo, hongja do jori wa Woni shakusino, happy way, chaflo shalo jah Oye top, ava blu kya, tumpa mi pa Tadansi Ti ma koni emma jo Emma jo, emma jo Tada wa lo ba, Aluju Aluju Aluju, Aluju Robi sa amy indberaggio Beracho beracho Kona nidi wa lomi, igoro Olo oni mi lomi, igoro Aludori Milani Igoro Molulu Fapa Moso Molulu Fonsoe Molulu Fumekuru Molulu Fumaragini Bobo no Kolo Kolo Ongye Dodoriwa Awa ma Kekekelo Ongye Dodoriwa Oni Shagun Sino Ebiwe Champion Shalojè Oye to Fapa Dukesu Bami Va Kadasi Shagun Lo Inshile Oye Eba Yolo Iroko Lonseret Oye Eba Yolo Potida Badori Sile Fama Dukesu Bami Oye Ema Shagun Ema Shagun Oye Ema Shagun Oye Eba Yolo Iroko Lonseret Oye Ema Yolo Potida Badori Sile Fama Dukesu Bami Oye Ema Shagun 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 Amadejidhoa, Eberado Awa Gagangombeyi, Eberado Polimiko Marubo, Eberado Odogi Jomi, Eberado Obadibejidhomi, Eberado Oya na wa Kansope, Eberado Amadejidho, Eberado Elina Lohinon, Eberado Elina Lohinon, Eberado Amadejidho, Eberado Polimiko Marubo, Eberado Alubarika, Eberado Elina Lohinon, Eberado Elina Lohinon, Eberado Elina Watotongyo, Eberado Polimiko Marubo, Eberado Elina Lohinon, Eberado Polimiko Marubo, 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 Eberado Que me lhe chehi freddy resa lale O ue mi mongja deyam Mas chehi ishe o jami Ishe mi mongja Imo ni gole mi yom Coralero ati ginshe Shamono, shamono Ele do bari shamono Senti lo que shamono Ele do bari shamono Salale Ele dami lano fumi Ele dami lano fumi O u mi dèmi deybiche Ele dami lano fumi Lano, lano, lano O u mi dèmi deybiche Ime chami deybiche Gemi mama fumi Gemi mama sheshe Gemi mama sheshe Lano, lano Ele do bari shamono Oran religio Amém. 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 o 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